Música Já tá? Boa noite Boa noite Ainda não meti Um, dois, três Boa noite Eu não disse Ah, por que ela disse? Boa noite Boa noite Estamos aqui hoje reunidas Para celebrar o facto De que vamos ver o Oh, nossa, dois Fidem a Ronaldo Eu não percebo quem é o Ronaldo aqui Se é o meu, o nosso Ou se é o vosso Ou se existe outro Ronaldo Que a gente não sabe Olha, se calhar Um novo personagem E a gente não sabe True Vamos ver o que é que se passa Com a Nate Nate e o Jungkook Al Capulco Al Capulco? Al Capulco Al Capulco É isso E hoje temos connosco a Kiara E então temos a Bia A Kiara A Marira A Cristina E a Patrícia Agora ia ter que questionar a mim Ah, ela tá-me a fazer costinha Oh, costinha Aqui é o Alfredo Desculpa É o papo Não, não estou a pessoa A gente recebeu muitos pedidos Olha, não, não Opa, importa, estou a falar Não, não Deixa eu explicar o que é que é o Alfredo O Alfredo é o papo Isso não é maçã 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 Ah, não Não, é isso Isto é maçã Ah, a ver O papo é o Alfredo Double chin Temos um papo Que se chama Alfredo Double chin Tá ao pé da maçã Bom, a gente teve muitos pedidos Esperei a fazer as reactions E finalizadas para os fazer Não sei quando é que eles vão aparecer no canal E pronto, vamos começar Guiara, já está a morrer Beijinhos 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 Mas já foi a acabar Beijinhos para as meninas Que vão lá ao canal E meninos Também há meninos E para a Cebs E para a Cebs Para a Cebs, sim Mega bias True O que? Choque Mega Ultra Chupa as minhas bolas e pano Então vamos começar Em 3, 2, 1 Carreguei Antes de soltar o vídeo Eu queria falar umas coisas Para vocês A PopRar RPG É uma galera que se uniu Com o objetivo De fazer jogos temáticos De K-pop Para nós capopeiros Eles estão com o projeto De criar um jogo do Bangtan O quão louco seria isso? Um jogo do Bangtan Criado por brasileiros Vai ser sensacional E ah Caso você queira trabalhar com eles Segue a lista Das vagas disponíveis E outra coisa A galerinha do Rio Eu vou visitar vocês No dia 10 Isso mesmo Eu vou estar presente No Asian Party Vai ser bem bacana A Cebs vai estar presente Eu estou sedentíssima Vai ter muita coisa bacana Nesse evento Como Dance Challenge Dança das cadeiras Ficóptero A Just Dance Concurso de desenho Concurso Cover Random Play Dance Concurso de cosplay E muito mais Então por favor Quem puder Vai Porque eu quero dar um abração Em todos vocês E por último Mas não menos importante Eu vou estar no Ressaca Friends Aqui em São Paulo No Iambi Dia 16 de dezembro Onde eu e outros influencers Vamos fazer um papo com vocês Sobre experiências capopeiras Sobre nossas experiências Como influencers E muitas outras coisas Bem bacanas E eu vou cantar 2, 3 E eu quero que vocês Cantem junto Então Vão aprendendo a letra Pra gente fazer aquele Coral maravilhoso Ok É só isso mesmo Fiquem agora Com a Darcia Parte 2 3 2 1 Bora 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 7 8 9 9 10 9 11 11 12 12 14 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 17 18 Oh, é bom. Você tá bem longe de parar. Também somos a definição do que chamam de foda. Vamos lá de aceitação aquele que discorda. É melhor que o planeta esteja preparado. Bangtan chegou pra dominar esse caralho. Eu amo você Sou de mim, toda a gente fala Estou com uma culeia, que está pintadinha Estou com uma culeia Que é o nosso filho da fama Está quedado Muito feita derrubar com recaquilado Conseguindo que nós é a prova de dar Mas que mais 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 te amas é essa New York e agora está sendo essa Do inveja Quando eu chego do teu lado As baratas correm quando a luz bate Um, um, um Um, um, um Um, um, um O que você vai entender o recado Quem reina no topu Não sente o que mais de baile Eeeeeeeeeee Difer Eu sou uma O que é que está? Não! Eu vou sentar ali Vou chorar Meu, isso era suposto ser engraçado Mas eu só posso chorar Por que aquela coisa que me deram assim? Por que? Para mim Foi isso? Ué! Mamãe! Foi só isso? Estou muito Vamos fazer um minuto silêncio Por nós Com fé Eu estava ali Eu também Eu não Mas o que é que foi isto? Pois Eu gosto mais da audácia primeira Da audácia primeira Devo dizer Se quiserem cantar a audácia primeira a gente canta Aquela do 2 milhão também a gente canta Não é perdão Clássico Muito bom E se quiseres vir a Portugal se calhar vinhas Porque a gente não pode ir ao Brasil Com fé E pronto, eu pensava que ia acontecer alguma coisa à creia A noite e não aconteceu nada Não Era uma mensagem para os inimigos Quem está no topo não vê Não vê o que estava em baixo, né? É verdade Mas acho que ia existir É, 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 é Agora vai ver aquele zoom